É, falamos aí sobre a lei da semeadura, que Deus nunca devolve um com um, Deus devolve um com cem, um copo d'água com cem, um caroço de milho, a natureza trezentos. Então Deus sempre devolve as coisas, né? Por isso que é bom ser bom e é bom servir para pegar um são. Agora é o seguinte, até para servir, nós temos que ter cuidado, porque existem muitos aproveitadores entre nós e muitos amalequitas. Mas no que a gente puder ser útil e ajudar dentro dos limites, sem se comprometer, então devemos fazer isso, principalmente aos domésticos. A Bíblia fala, os domésticos são aqueles do nosso círculo. Aqueles que não cuidam dos seus, é pior do que o ímpio. Então a gente tem que, primeiro, o círculo. Sabendo que tudo que a gente fizer, voltará para nós. Veja aí, lei da semeadura, joísto de Assis. E volta multiplicado. Não volta pela pessoa que a gente fez, volta por outra pessoa. Mas até na área de ser bom, temos que ter cuidado para não ser besta. E não se comprometer. Por exemplo, você tem uma padaria. Aí você vai ajudar uma pessoa que está nas drogas, colocando ele para trabalhar na sua padaria. Tem uma faca de dois legumes. Entendeu? Porque já deu muito problema isso. Então tem que ter sabedoria para ajudar. Para que a gente não faça o papel de ajudar leão velho, né? Já ouviu falar nisso? Ajudar leão velho? O cara passou e tinha um leão velho. E esse leão velho estava com a cabeça baixa e chorando. Ah! 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 O leão chorando, né? O cara passou. Coitado do leão velho. O leão velho já careca, com a juba toda branca. Né? E aí eles, coitado do leão velho. Ah! Ah! Aí eles foram se aproximando, se aproximando. Coitado, o bichinho está chorando, ó. O bichinho está chorando. O bichinho. E aí se aproximou do leão velho. Aí disse, leão, leão velho, por que o senhor está chorando? Aí o leão velho, é, porque já estou velho. Eu não tenho força nas minhas pernas para correr atrás da caça. Meus dentes já estão fracos. Que tem que ser uma caça com a carninha bem molinha. Eu estou velho. Aí o cara, coitado do leãozinho velho. Coitado. Ah! Boá, boá. Boá? É, boá é aquele choro do negócio do desenho, né? Boá, boá. Coitado. Coitado. Chore não, senhor leão. O senhor já foi rei maravilhoso, ainda continua sendo. A velhice é uma coisa que acontece. E foi se aproximando e começou a alisar a juba do leão, né? O bichinho, o leão velho. Aí ele, boá. Já parou. Olha, está vendo? O senhor já parou. Desceu, parei de chorar. Ah, que maravilha. Uh, 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 uh. Olha, o leão velho parou de chorar. É porque é difícil correr atrás da caça. É difícil pegar uma caça assim com a carne muito dura, porque meus dentes já tem só uns dois, três dentes só na boca. É. Mas eu estou feliz. Que agora você chegou. Ele disse, oh, que maravilha. E agora eu vou te comer. Ai, ai, ai. Ah, lascou. É, então assim, cuidado não ajudar o leão velho, né? É. O leão, ele estava aplicando ali. Ele estava chorando. Eu quero, coitado. O que eu posso fazer por você, leão velho? Isso é minha comida. Ah, miam, 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 miam. Olha, olha. Né? Então, usemos de misericórdia, mas ter cuidado para não ajudar o leão velho. Entendeu como é a coisa? É. Aí o cara diz, primo. Aí o cara, oi. Esse caso eu acompanhei, tá? Primo, eu estou aqui, rapaz, na cidade da Baixa da Égua. Aí o cara, ô, rapaz, estou sem mulher, sem emprego, sem nada na vida. Aí o cara, primo, vem aqui. Era uma cidade lá de Minas, né? Venha para cá, que aqui é mais avançada, aqui as coisas. E você, aqui você procura emprego, você acha. Diz, é, primo, eu não tenho esposa, eu não tenho mulher, eu não tenho carro, eu não tenho bicicleta, eu não tenho nada. Não, venha para cá, venha, venha, bichinho. Coitado, meu Deus do céu, chega, vem. Eu vou pagar mais sua passagem, tá? Tá certo. Aí você vem, a cidade aqui é grande, tem muito comércio, muita coisa, você vai atrás, vai atrás, entendeu como é a coisa? É, tá certo. Aí pagou a passagem, ele foi lá para a cidadezinha, cidadezona. Ficou hospedado na casa dele. O primo disse, ó, você fica à vontade, aqui tem um quarto, aqui o que eu comer, você come. Eita, lascou! E aí o primo ficava procurando emprego e o cara trabalhando, né? O cara trabalhando, fazendo a feira, trabalhando, fazendo a feira. E o primo, procurando emprego, procurando emprego, não achava, né? Olha, isso não vai dar certo. É. E o cara tinha um coração bom, tá? Eu conversei com esse cara, uma vez com ele. Ele tinha um coração tão bom, uma conversa que a gente teve, foi tão gostosa. E o primo, cadê o primo arrumar emprego? Olha! É. O primo ficou mais à vontade, porque não tinha emprego mesmo, então ele procurava uma vez por semana, o resto ficava dentro de carcinha de televisão, né? Mas o que um come, dois come, né? É. Onde um come, dois come, três come, quatro come. E é? É. Não é bem assim, não. Aí chegou um dia, o cara chegou em casa, aí a mala dele estava feita. Ele olhou a mala. Essa mala. Aí a mulher dele disse, essa mala é sua. O que foi? Vai embora. Porque agora o meu marido é ele. Aí ele conquistou a mulher do cara, conquistou os filhos do cara, que ficaram do lado dele. Os filhos ficaram do lado dele. Né? Só não conquistou o emprego, né? O emprego não conquistou não. Mas a casa própria, a mulher e os filhos, ele pegou. Aí o cara foi morar de aluguel. Aí o cara ficou só com o emprego, graças a Deus, segurando no emprego, né? E ficou sem mulher, sem filho, sem bicicleta, sem nada. Ou seja, houve um fenômeno de transferência, né? Então, essa ajuda foi para lascar. É ajudar o diabo, né? É. Essa ajuda foi para ferrar, estourar a boca do cano. E ele não se ligou até no dia da mala. Quando ele chegou, a mala estava pronta. E o Uber estava lá fora. É. E disse mais, suma, senão a penha lhe pega. É. A penha pega. O que é que pode fazer, né? Hã? Então, assim, temos que ter critérios para ajudar as pessoas. Ajudar, receber um são, receber graça. Fazer uma pessoa de mascote, pode fazer também. Mas ter cuidado. Guarda essa mala aí na tua casa. O cara guarda a mala. Depois chega a polícia. A mala tem contrabando, tem drogas. Então, a pessoa, até para ser bom, tem que ter critérios. Porque se a gente pudesse ser bom para todo mundo assim, aí ia servir de comida para o leão velho. Entendeu? Então, que venhamos a ser servidores. Mas com critérios e muita sabedoria. Sabendo que Deus há de recompensar tudo o que fizemos. Entendeu? É. Mas, existem armadilhas. Para não ajudarmos a malequitas e nem o próprio diabo, né? O diabo, às vezes, pede ajuda, né? Então, peça sabedoria a Deus. E ser bom é bom. Mas, critérios. Critérios. O que é critérios? Regras bem definidas e bem observadas. Entendeu? Ah, eu vou dar carona a fulano. Certo. Fulano mora onde? Mora num lugar muito perigoso. O cara vai dar carona, leva. Quando volta, é assaltado. Então, tem que ter cuidado com isso. Né? Você precisa ajudar as pessoas a saírem de dentro do buraco. Mas, não precisa ficar no lugar delas. Os dois têm que ficar fora do buraco. Entendeu? É. É os critérios na bondade. Toda bondade será recompensada por Deus. Inclusive, desse cidadão aí, será recompensada. Mas, também, nós não podemos tirar ninguém de dentro de um buraco e se colocar dentro dele. Deus é o Deus que responde. É a terra. Você planta um milho e o milho nasce. Planta um caroço de milho e nasce trezentos. É a lei da semeadora. Mas, tudo com critérios. Sabedoria e graça de Deus.